Música De novo vai enfrentar o São Paulo? É, eles fizeram um gol, empataram. Não vai ser fácil, hein? Se fosse um ou outro era difícil. É, a sorte. É, rodou tudo. Eu queria que fosse o Bracinho do Favopila. Também, estava querendo o Bracinho do Favopila. O jogo mais próximo, mais perto. É que o alto da Fuso vai ser um caldeirão. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1. Passificador.